Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Bem, chega a xingou a hora pra ver O mundo que gira veloz E a vida que corre demais Bem, ouvi o que você quer falar Sua mãe me contou que você tá demais E vê nas suas fotos e me bate a saudade Ai, falta um pouquinho, filho Ai, falta um pouquinho Que os dentes caem e as pernas crescem demais Fantasmas voam depois que a luz se desfaz Mas não tem mistério Não tem por que chorar Bem, não deixa de ouvir os discos que eu dei Não perde um bom dia de onda no mar Não deixa de me visitar, seu moleque safado Bem, não liga pro que vão dizer Nem ouve conselho demais Nem mesmo as roubagens que eu te falo agora Que os dentes caem e as pernas crescem demais Fantasmas voam depois que a luz se desfaz Pessoas gritam Pessoas gritam Pessoas falam demais Ai, ai, ai Ele é cabeluzinho, meu bem Não tem o estado Não tem por que chorar A vida é boa Saiu A cabeça toda, amor Aaaaaaah Aaaaaah 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 Levanta a perna Levanta a perna, amor Cida Não tem por que chorar Não tem por que chorar Aaaaaah 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 Meu amor Ai meu amor Eu não sei Aaaaaaaah O meu coração Coração É o meu amor Quanto pensa Ele sabe o que não pensa Aaaaaah Cabe o meu amor Cabe em três vidas em pé Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Essa é a última oração, pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe até o meu amor